Quem não se encanta quando a lua cheia surge no horizonte numa noite calma E o luar prateado de um jeito envolvente em cada vivente vai tocando a alma Quem não se encanta quando em nossa rua teu corpo moreno surge de repente E por onde passas deixas o perfume e um rastro de lume que enfeitiça a gente Como são iguais tu e a lua nestas noites calmas entre meus caminhos Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a cantar sozinho Como são iguais tu e a lua nestas noites calmas entre meus caminhos Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a cantar sozinho Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a cantar sozinho Dizem que a distância traz dentro de si a semente oculta da flor solidão Mas por que então tu que andas pertinho nega teu carinho pro meu coração Tente entender ó lua bonita que lá de cima segue os teus passos Com certeza diz em teus olhos prateados como ao meu lado quem te abre os braços Como são iguais tu e a lua nestas noites calmas entre meus caminhos Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a cantar sozinho Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a cantar sozinho Ela no infinito e tu pela rua e eu compondo versos e a 것ira